Fala galera, beleza? Tamo na Queda Livre, Escola de Paraquedismo, eu sou Maurício, instrutor, tô buscando uma garota corajosa, um casal corajoso. A Anne, tudo bem? Tranquila? Faz assim com a mão, deixa eu ver. Tá tremendo pra caramba, como é que tá tranquila? Apresenta aí quem são os amores da sua vida aí. Como é que é essa aqui? Como é que ela se chama? Fernando Marinão, beleza. É o próximo da lista. Coisa mais importante do salto pra quem tá lá vendo o vídeo, o que que é? Mas nada galera, é super fácil, só vim saltar. Então vamos treinar esse salto, vem cá. Vamos treinar esse salto, vem cá. Vamos subir, tá? Sobe, me espera no canto. Pronto? Vamos lá? Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Valeu, boladão. Eu chamei vocês de província de carro, que não me chama. Ok. 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 E aí, garota! Parabéns! Você viu o neném na sua frente? Que legal, né? Põe a mãozinha esquerda pra baixo. Parabéns! Campeona! Isso aí! Missão dada e missão cumprida! Eu acho que o pior é sair do avião. É errado, é errado. Nossa, o cara que vai na porta, dá vontade de correr. Dá vontade de correr. Dá uma nota de 0 a 10 aí. Dá uma nota de 0 a 10? Pra quem? Pra vocês ou pra mim? Pra saltar de paraquedas. Aê galera, queda livre, vem saltar e se divertir. O que a pessoa tem que fazer? Só sorrir. Mandou bem. Parabéns câmera! Grande trabalho, isso aí! Espero que venha aqui pra eu soltar você... ... ... ... ... ... ... ... ... ...